Cara, a Globo, jornalistas da Globo, os analistas da Globo, você prepara pra rir, tá? Prepara pra rir. Tenta ouvir o que esse cara vai falar agora e entenda a nossa frustração. Olha só. Prepara pra rir. Vamos lá. Vamos pra uma ditadura. Vou voltar aqui. Não existe censura. Eu só quero falar por que eu digo que eu não tenho censura. Quando você tem um celular apreendido, você pode, na loja, comprar outro celular. Quando você tem uma conta bancária bloqueada, você pode ir pro banco abrir outra conta bancária. Quando uma conta na rede social é suspeita de crime, ela é bloqueada, mas ele pode abrir outro perfil. Isso não tem problema nenhum. Aliás, todo mundo faz isso. Aquela conta, mas nem que tá bloqueada, para a investigação. não dá, cara. Não dá, não dá. Esses caras fazem muito dinheiro pra me falar uma merda dessa. Quer dizer, não existe censura. Por quê? Porque se você tá censurado no lado, você vai e fala do outro. Não existe censura. Porque censura é igual telefone. Se roubar um, você vai e compra o outro. Meu Deus do céu, cara. Então, não tem censura na Rússia. Não tem censura na Coreia do Norte. Não tem censura em Cuba. Não tem censura na Venezuela. Porque se o cara te cala a boca, o cara corta um braço seu, você tem outro braço, mano. Você usa outro braço. Entendeu? Mas, olha o nível. E o cara me diz o seguinte. Então, ele fala exatamente o que o Alain dos Santos tá fazendo, né? Você derruba um perfil, e você cria o outro. Então, não é censura. Se tá derrubando um, você cria o outro. Então, não é censura. Meu Deus do céu. Isso são pessoas da Globo. Isso não é meme. Isso não é meme. Isso é um cara, um analista da Globo, que deve ganhar uma fortuna pra falar esse bando de asneira pras pessoas. Porque o Brasil não tem censura. É igual o telefone. Se roubarem um, você compra o outro. Cara, é inacreditável. A piada já vem pronta. A piada vem pronta. Não é censura. Porque se eu roubar teu celular, você compra outro. Não é censura. Se derrubar o seu perfil, você abre outro. Não é censura. Corta um braço, você tem outro braço. Não é censura. Não tem problema. Você tá na Rússia, você não pode falar, não tem problema. Você fala de outra forma. Rapaz, o nível, é um nível assim de... Não dá pra acreditar. Você escuta essas coisas, quer dizer, não é possível. Não é possível que isso esteja na televisão. Não é possível que isso esteja na televisão. do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos twitteiros que passaram no final de semana comentando como quem assiste a um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está esperando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump. Primeiro, a gente tem que parar aqui, pessoal, porque esses retardados que se dizem jornalistas, eles... Uma das coisas que no Brasil, eu sempre falei pra você, eu sei que muitos de vocês não me dão ouvidos, mas eu sempre falo pra vocês que o maior problema do Brasil é a manipulação. Sempre falei isso pra vocês. Todo esse processo que o Elon Musk está dizendo que vai abrir a caixa preta, o que o Elon Musk vai mostrar? O trabalho de manipulação. Porque se você bloqueou A e você não bloqueou B, e você bloqueou A para que essa conversa do A não chegasse ao povo, isso é um trabalho de manipulação. Então, manipulação. Um dos grandes trabalhos de manipulação hoje feito no Brasil e que, infelizmente, funcionou muito bem, porque vários desses trabalhos têm funcionado. Fábio, dá um exemplo de trabalho de manipulação que funcionou muito no Brasil. Máscara. O pessoal usa máscara até hoje no Brasil. Então, foi um trabalho de manipulação que funcionou. Outro trabalho de manipulação que funcionou, à extrema-direita. Eles botaram na cabeça do povo brasileiro que qualquer pessoa que discordem dele é de extrema-direita. Então, o Willemansky que vota para os democratas, o Willemansky que sempre foi um progressista, o Willemansky que foi o herói da guerra. Lembra que o Willemansky quando tínhamos a guerra, começando a guerra da Rússia e a Ucrânia, onde os ucranianos estavam sendo prejudicados, o Willemansky forneceu internet, o Willemansky forneceu satélites para que a Ucrânia usasse e vencesse a guerra contra a Rússia. Então, o Willemansky naquela época era o herói da esquerda. Ele era o herói. O Willemansky é o cara que criou, assim, no tempo moderno, os carros elétricos. Os carros elétricos era a visão da esquerda, dos globalistas de fazerem o quê? De acabar com o carro a combustão e só usar carro elétrico. O Willemansky era o herói da esquerda. Ele era o herói. O cara que vai tirar, vai limpar o mundo, vai tirar os carros a gasolina, vai começar os carros elétricos. Era o herói do mundo. Ué, agora ele é de extrema direita. Ele é de extrema direita. O cara que cria carros elétricos que de acordo com esses boçais irão limpar o mundo da poluição. Ele é de extrema direita. Esse cara é de extrema direita. Então você tem que mostrar. Por exemplo, eu posso mostrar rapidinho, rapidinho pra você, pra gente não ficar a perder muito tempo com esses imbecis dessas redes. Deixa eu mostrar pra você porque o possível retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso, inclusive por ter incitado. Deixa eu voltar aqui. Olha, pessoal, eu não sei se você tá reparando. O pavor deles, o pavor deles é o Trump. Escuta mesmo porque eles estão apavorados com o Trump. Escuta o desespero da esquerda. A choradeira da grande milha. Dá o seu joinha e compartilha. Vamos lá. O possível retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso, inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele tá fazendo dá vazão. Pessoal, você sabe que isso é mais uma mentira da Rede Globo ao vivo pra você. A Rede Globo mente mais uma vez essa história de que pessoas morreram no Capitório, policiais morreram no Capitório por causa disso. É tudo mentira. Houve pessoas que morreram, mas não foram por causa daquilo ali. Só teve uma pessoa que morreu e na verdade foi um policial do Capitório que atirou em uma mulher em defesa. Uma mulher que não estava armada. Nenhum policial morreu por causa das ações. Isso é mentira da Globo. Mais uma mentira dessa que se diz jornalista. Só pra que você fique sabendo pra que ela não conte mentira pra você, tá bom? Vamos voltar lá. A eleição de Donald Trump puseu o retorno de Trump às redes sociais que ele foi expulso inclusive por ter incitado a insurreição que levou à morte de policiais no Capitólio dos Estados Unidos. Essa articulação que ele está fazendo dá vazão com uma mão a teorias da conspiração bizarras que lá fora... Vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo porque ridículo é. Mas quando um bilionário decide abraçar essa causa ridícula aí você precisa ter em mente que ele controla quantas vezes com qual intensidade por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social que ele comanda. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada controlada portanto falsa. Mas voltando ao ridículo abraçado pelo bilionário houve uma comitiva de parlamentares brasileiros que saiu daqui do Brasil com o seu com o meu com o nosso dinheiro foi lá pra frente do Capitólio pra dizer que o Brasil vive mais. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Mais uma mentira. Nenhum dos nossos deputados usaram do nosso dinheiro. Mais uma mentirosa. Esses vagabundos mentirosos. Coloco aqui pra você. Olha aqui. Nenhum policial morreu no cumprimento de dever durante o motim do Capitório. Mentira da Globo. Os deputados foram para lá com o dinheiro do povo. Mentira mais uma vez. Os deputados usaram o dinheiro do salário deles. Não usaram o dinheiro de gabinete. Não usaram isso. Mentirosos vagabundos que nós temos nessa grande mídia. E tô desmentindo pra ela na frente de vocês aqui. E aí me vem o careca dizer que nós somos aqueles que falamos mentiras. Olha aqui. Duas mentiras em um segundinho de vídeo. Duas mentiras. Tá aqui. Matéria nos Estados Unidos. Nenhum policial morreu no cumprimento de dever durante o motim do Capitório. Mentira da Globo. Mentirosa. É a mesma mulher que fica espalhando mentira o tempo todo no nosso Brasil. Manipulação. Vamos lá. Teoria de conspiração? Que teoria de conspiração foi essa? Pessoal, o Elon Musk ele pegou a caixa preta e falou eu vou abrir a caixa preta. Se o STF não tem nada a esconder simplesmente deixa abrir. Que conspiração? Onde teve teoria de conspiração? O Elon Musk ele tem os documentos os documentos aonde o Alexandre de Moraes bloqueou vários perfis da internet e ele vai mostrar que esses perfis foram bloqueados de forma inconstitucional. Só isso. E vai mostrar todos os podres. Onde existe teoria de conspiração? Teoria de conspiração é um jornalista da Globo dizer que teve policiais que morreram no Capitório por causa do Trump. Isso é teoria de conspiração. Teoria de conspiração é dizer que o Elon Musk é de extrema direita. Isso é teoria de conspiração. teoria de conspiração é dizer que o Elon Musk está fazendo isso para ganhar dinheiro. Sendo que todos nós sabemos que ele estaria perdendo dinheiro em fazer isso. Isso sim é teoria de conspiração. Essa mulher ela está assistindo a gente pessoal que não é possível. Ela está assistindo a gente não é possível. É uma armadilha. Cara quando estourou essa história aqui nos Estados Unidos eu fiz o vídeo de madrugada aqui nos Estados Unidos era duas horas da manhã no Brasil era seis horas da manhã e nós explicamos para você que era uma armadilha. O Elon Musk tinha colocado uma armadilha para o Alexandre de Moraes. Aí ela vem dizendo que o Elon Musk botou uma armadilha para o Alexandre de Moraes. E a armadilha é que o Alexandre de Moraes deveria derrubar o Twitter do Brasil. Derrubar o Twitter. Chutar o pau da barraca derrubar o Twitter. E se ele houvesse feito o mundo todo estaria focando apesar de que agora Austrália, Portugal vários países já estão falando dessa ditadoria que existe no Brasil. Vários países estão falando sobre isso. Mas imagina se tivesse acontecido do Elon Musk ter derrubado. Então estariam falando ainda mais. Mas vamos lá continuar. Então ela fala da armadilha. Então eles aprenderam aprenderam com a gente que realmente é uma armadilha. Finalmente a Globo aprendeu alguma coisa. Vou voltar um pouquinho aqui pra você ouvir. E não é uma armadilha pequena. E ela pode ganhar contornos ainda mais dramáticos pras instituições no Brasil se Donald Trump for eleito. Por quê? A partir daí passaríamos a ter um presidente dos Estados Unidos com um viés também autoritário ao ponto dele próprio ter decidido criar uma rede social onde quem manda é ele e as coisas funcionam da forma como ele quer. pressionando as instituições brasileiras. Você viu o medo? Imagina se o Trump ganhar as eleições. Aí nós estamos ferrados. Cara, está assistindo as nossas lives. Ela diz que ia ser uma armadilha. Ela diz que o Elon Musk montou uma armadilha pra Alexandre Moraes. Aí você vê na mesma situação o quê? se o Trump ganhar as eleições o que vai acontecer? Aí a gente está ferrado. Meu amigo, vai ser uma choradeira na Globo. Se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições mas vai ser uma choradeira na Globo que você não tem ideia como vai ser essa choradeira. que você achar que você achar achar